e aí o que o som 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 cc de pique meu deus do céu que eu não quero jogar mano fica muito livre tá ligado para jogar eu quando eu tava me apoiando em você mano tava tava dando liberdade para me jogar entendeu quando você tava apoiando É, tipo... É, como é que eu vou te explicar? Eu tava nas suas costas, entendeu? Porque eu tava com o gelo, eu tava com medo de você cair, entendeu? Ah, tô ligado. Não, ainda mais que eu tô lagadão, velho. É, eu tô ligado, ainda mais que eu tô lagadão. Olha isso, eu tô conseguindo abrir meu tesouro, velho. Ó, tesouro. Entendeu, aí se a gente jogar desse jeito, a gente consegue jogar. Eu não tô conseguindo pegar os itens, velho. Eu já peguei os itens. Tem um abrusto aqui, mano. Abrusto. Ai, mano. Hein, já tá armado, já? Já tá armado até os dedos, já? Eu já tô um pouquinho armado, mano. Um pouquinho só. E aí, vai pra Forge, vai pra Forge. Tem gel, tem nada, né? Tem gel aí, tem nada, né? Nada, nada. Eu tô gerado. O maluco ali. Ah, eu não acordei. Obrigado, Alex. Essa partida aqui vai ser tensa, hein, velho. Tá, mano. Mas o ganho é um giro. Eu não tô voando aí na sua tela, não, velho. Eu não tô voando aí na sua tela, não. Nada, tá nada. Tá vendo que você tá jogando bem aqui, pô. Tô jogando bem. Tá pegadinho. Mano, eu não, eu não, eu... Mano, é sério. Eu... Agora destravou, beleza. Agora destravou, peguei minhas armas. Muito largado, né, menino? Mano do céu. Eu não tô patinando aí na sua tela, não. Eu não tô patinando aí na sua tela. Quem que tá aqui que sai do binóculo? Você pegou o colete de três, Pio? Pio. Você tá me tirando. Ô, Pio, Pio, tá me ouvindo? Graças a Deus. Você pegou o colete de três que tava lá? Pegou? Não, onde tava o colete de três? Tá aqui, ó. Tá aqui dentro, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tem cara aqui na frente, aqui, ó. São dois, são dois. Calma aí. Derrubei um. Eu tô olhando nas suas costas, mano. Pode ir. Vou tá na garagem, vou tá na garagem. Tá aqui. Segura aí. O elefante rosa, velho. Segura aí. Ó, meu corona. Matado. Você matou, então? Matei, matei, matei. oi ta me ouvindo? eu matei matei beleza, eu to aqui dando a volta pra ver o seu perto dos caras aqui você ta com delay moço carame to velho, não tem jeito não to muito lagado velho não, mas o homo que não, o negócio é dificuldade você quer gel, quer um gelzinho? quer um gelzinho? eu to com dois mano ah, eu escutei o delay, ah meu delay ta com um passo deve ser quando você passou perto de mim ai mano, ta com um delay minha voz mano oi meu, os caras sabe o sed oi meu do o Field E aí, ele sumiu, entendeu? O louco, mano, mas isso aí é burro, velho! Olha, tem um cara aqui, tem um cara aqui na frente! Caralho, lagadão, velho! Eu não tô conseguindo mirar no cara, o cara tá voando na minha tela, velho! Nossa senhora! Já era! Tem outro? Olha, outro aqui atrás, atrás! T plays! T especially as minhas costas que eu pegarYNs! Nossa, muito lagado! Deve ter um cara aqui na esquina, aqui ó! AI. MORRI! Que piu! Achei, relaxa, vou pegar. Plagado, velho, meu Deus. Olha um cara vindo de carro lá embaixo ali. Fica vendo, fica vendo. Oxi. Esse cara tá dando uma panelada aí. Subiu, subiu. Tá lá no segundo andar. Aham, eu não vou nem mirar nele, mano. É tudo seu ainda. Tá mais pra ele me matar aqui, doido. K98? Ai, agora eu tô jogando de K98. Tá louco num tiro, mano. Errar um tiro é troll, mano. Quer que eu faça um bang lá em cima? Tá bem, vou brigar. 3, 2, 1, pode ir. Caralho, eu baguei o que sei, baguei o que sei. Não, não, vai se matar, vai se matar. Ele tá no último andar, ele tá no último andar. Acabei de ver ele. Opa, estragou no gelo, doido. É 2, é 2. Ai, ai, se eu correr, corre, meu. Eu corre, meu. Calma aí, calma aí. Eu vou bangar esses caras, doido. Banga aí que eu vou sair daqui. Não, não. Joguei um. Eles jogaram de novo, eles jogaram o outro de novo. Meu Deus do céu. Cuidado aí, eles tão aqui do lado direito. Tão do lado direito, ó. Se trancaram mesmo. Ah, não, velho. Nossa, que cara. Não, 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 não. Que isso? Peguei, peguei. Que isso, tá em cima, piu? Ele bateu em cima. Ele bateu em cima. Caiu, caiu, caiu. Ei, eu. Tomei, tomei, tomei. Tomei. Matei um. Matei um, tô indo aí, tô indo aí. Sobre em cima do telhado, cima do telhado. Tomei, tomei, tomei. Cadê, mano? Cadê você? Cadê, mano? Aqui, eu tô na parte de trás, na parte de trás. Nossa, eu caí. Já era, miado. Eu não vei. Ah, não, não vei. Cadê, piu? Faltou um tento. Eu acredito. Você passou direito. Você passou direito. Você passou direito. Caralho, miado. Não, pai. Ai, meu Deus do céu, velho. Que isso, velho. Os trapalhões, na moral, velho. Horrível. Horrível, velho. Horrível, na moral, velho. Que isso, velho. Ah, meu Deus do céu. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Não, na moral, tipo. Ah, meu Deus. Não era pra ter acontecido isso, velho. Porra, velho. Porra, mano. Mano, eu nunca fui derrubar galinha na casa dos outros, velho. Aí você tá ligado, né? Obrigado. Mano, meu Deus do céu. Acabei errando, velho. Eu fiquei um pouco preocupado, meu Deus do céu. Olha o que o pessoal colocou no meu cartaz, mano. Colocou o quê? Um minuto com um bom tiro. Envia premium sem parar. Que isso, velho. Que isso, velho. Que viagem é essa, doido. Poxa, atirei no carro, doido. Oh. Eu atirei no... Atirei no... Aonde você tá vendo isso aí, Pio? Tá acontecendo aqui. Onde você tá vendo isso aí, Pio? Pio? Oi, 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 oi. Pio, aonde você tá vendo isso aí? Aqui não. Aqui tem mesmo. O cara vai pro... Oxi. O meu carro tá voltando, velho. Eu ia preparar. Entra, caralho. Entra, caralho. Eu tô aonde aí, Pio? Eu tô aonde aí, Pio? Eu tô aí aonde aí, pra você, mano. Zão, você tá no meio do mapa, para mim. Você tá literalmente no meio do mapa. Agora você tá perto da tirolesa. E aí, vai pra mim. Nossa senhora, hein, Zão. Nossa. Que jogada foi essa, hein, Zão? Tô sem kit, mano. Eu tô sem kit agora, velho. Tô sem kit agora, velho. Tô lagadou, velho. Tô lagadou, velho. Meu Deus, velho. Lagadou, tô muito lagado, velho. Meu Deus do céu. Que lag é esse, velho? Ai, meu Deus do céu. Socorro, senhor. Meu Deus do céu, velho. Tá me ouvindo, Pio? Pio, tá me ouvindo, mano? Os caras... Mano, eu tô muito lagado, velho. Eu tô muito lagado, velho. Eu tô aonde agora? Eu tô aonde agora? Meu Deus do céu. Que é isso? Mano, você troleu os caras muito bonitos, mano. Mano, eu tô muito lag, velho. Meu Deus do céu. Vai, Wendzão. Mano, é boiar, velho. Você acredita? Na moral. Quem acredita, digita 1 aí, velho. É boiar, é boiar. Aê, ó. Quem acredita, digita 1. Ô, panela, panela. Ô, louco. Tem um cara caído lá, velho. Tem um cara caído ali, ó. Esse cara caindo ali, velho. O cara joga pra desgraça, velho. A raiva do que o cara joga, velho. Aí, eu vou ter que ir lá lutear aqueles caras lá, velho. Eita, porra, velho. Eu vou quebrar os caras aí, sim, de visão, velho. Olha isso, velho. Olha isso, você não sabe nem que... Mira, tira a mira, velho. Panela do cara, velho. Tira, caralho. Ô, louco. Morri, eu morri, morri, morri. Morri ou não, né? Não, tá vivo. Não, tá vivo. Vivo ou morto, vivo ou morto. Morto ou vivo. 800 de pig, 800 de pig. Pio, Pio, tá me ouvindo? Ai, meu Deus do céu. Relaxa, calma. Você já ganhou, já. 800 de pig, 800 de pig. NOOOOO! Mano, no meio do mato. Eu atirei no mato e dei um head no cara, velho. Tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu tô laguinho, mano. Nossa, mano, eu nunca fui tão carregado na minha vida, mano. Me chama de mochila, hein, zão. Me chama de mochila. A tílula do vídeo vai ser carregando o fiozinho. Carregando o fiozinho. Carregando o fiozinho. Carregando o fiozinho, carregando. Lagado, carregando o fiozinho com 999 de pingue. Cara, esse cara joga pra caralho, velho. Vai tomar, meu Deus, mano. Eu nunca, eu nunca... Ai, não, velho. Eu tô com... Faz um meme meu, rapaziada. Tirou no mato e deu um head, velho. AAAAAAAA! 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 Meu Deus! Meeeeeeuuu! Meu Deus! Ah, esse aqui eu lembro, mas eu confusir. Essa aqui eu já posso correr, já, velho. Essa aqui eu já posso morrer já, velho. Essa aqui eu já posso morrer, velho. Essa aqui eu já posso morrer, velho. Na moral, essa aqui eu já posso morrer já, filho. No pinho, essa aqui eu já posso morrer, filho. Na moral, velho. Oxe, que que é isso?! Que isso, cara? O cara tem que ir na casa. AAAAAAAA! Eu um arra do nome de Jesus, capeta. dispara esse demônio